Hoje é comemorado o dia do jornalista e para deixar essa data mais especial separamos algumas histórias que retratam um pouco dessa profissão. Eu tive a grata satisfação de em primeira mão informar a sociedade de Rondônia sobre uma alteração no decreto, onde o governador em uma entrevista antecipou que haveriam algumas mudanças. Pais foram até a sede da emissora onde estava acontecendo a entrevista porque reivindicavam a volta do ensino. Foi quando eu entrevistei uma mãe de uma criança que tem autismo regressivo. Foi muito marcante para mim porque a mãe, ela suporta toda a dor e muitas vezes ela se exclui em benefício do seu filho. Jornalismo, sim, sempre, mas o jornalismo com imparcialidade. Apenas organizamos as ideias para que você entenda a história. Essa é a grande verdade. São as histórias que eles contam que fazem a nossa história. Uma homenagem da TV Meridional Band a todos os jornalistas pelo seu dia.